Vamos juntas! Tem um ditado, principalmente para as mulheres negras, que fala uma sobe e puxa a outra. Tua luta persiste, tua luta resiste, com o dedo em riste, cobramos justiça, um ato covarde, cruel e atroz, pretende calar uma voz insurgente, que vive a vida na boca da gente. Marioli, presente! Marioli, presente! Marioli, presente! A mulher pode dizer sim, se ela é feminista, se ela é homossexual, se ela é mãe de três filhos, se ela é mãe solteira, em ser considerada um ser ativo. Marioli, presente! Na luta, na vida, de toda essa gente acossada e sofrida, não vaza o silêncio que mata e oprime. Marioli, não cala! Quem cala, consente! Quem cala, consente! Um dedo em riste, cobramos justiça, um ato covarde, cruel e atroz, pretende calar uma voz insurgente, que vive a vida na boca da gente. Marieli, presente! Luciana, presente! Manuela, presente! Jandira, Rosário, Maria da Penha, Jussara, Elisa, Luísa e Joana, Isaura, Iracema, Fernanda e Sofia, Vanessa, Ariane, Maiara e Zara. Mulheres, presente! Mulheres, presente! Mulheres, presente! Presente, 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 presente!